1, 2, 3 Oh glória, Jesus é bom Oh glória, Jesus é bom Ele entrou na minha vida e mudou meu coração Oh glória, Jesus é bom Só você! Oh glória, Jesus é bom Ele é bom demais Oh glória, Jesus é bom Estão cansados? Oh glória, Jesus é bom Oh glória, Jesus é bom Ele entrou na minha vida e mudou meu coração Oh glória, Jesus é bom Jesus é fogo E é um Deus consolador Deus garantir a vitória